olá pessoal tudo bem neste vídeo vou mostrar para vocês é como colocar legendas em vídeos com o editor de vídeos sony vegas vamos abrir aqui o nosso editor de vídeo só lembrando aí que você é fazendo esse procedimento as legendas vão ficar embutidas tipo não vai ficar dois arquivos a partes como alguns programas fazem então se você quiser o vídeo original sem as legendas você deve guardar o vídeo depois do projeto e o vídeo antes do projeto beleza então abrir aqui o editor de vídeos vamos puxar que um vídeo qualquer um vídeo qualquer aqui pra pra gente fazer o procedimento beleza deixa eu pegar uma parte aqui que é mais favorável pra então vamos pegar esse pedacinho aqui pra fazer beleza só pegar um pedacinho que me interessa bom é primeiro de tudo vocês vão ter que adicionar aqui uma outra uma outra uma outra faixa de vídeo para isso a gente vai clicar com o botão direito de do mouse e colocar insert vídeo track essa opção aqui ó então você clica aqui veja só dá um clique com o botão direito do mouse e escolha a opção insert vídeo track repara que ele colocou um outro aqui ó uma outra faixa aqui logo acima da faixa de vídeo então é aqui que a gente vai posicionar as legendas agora a gente vai aqui na opção media generators que é essa opção aqui ó media generators e vai escolher a opção test text pronúncio correto seria text e vamos pegar aqui a primeira opção primeira opção que é sem fundo se você pegar essa opção por exemplo ele tem fundo que vai tapar ali o vídeo então vamos pegar essa daqui e vamos posicionar ela aqui na nossa linha do tempo eu dei um clique com o botão esquerdo do mouse e arrastei para mim a linha do tempo tá vendo aqui ela deixa eu apagar e fazer de novo para vocês virem cliquei aqui clico e arrasto para a linha do tempo ele me parece essa opção sample test por enquanto vamos deixar assim vamos ver o que está sendo dito no vídeo para a gente escrever aqui vamos ver beleza então como a gente já sabe aqui foi dito a gente vai escrever aqui dou um ctrl a aqui para selecionar tudo daí a partir disso eu já posso começar a digitação daí o que foi dito no vídeo estamos opa estamos saindo agora aqui só não repare que no jeito que estou digitando tudo sem acento tal porque só para o vídeo não ficar muito extenso estou procurando ir mais rápido em direção a Antonina beleza agora vamos fechar aqui repare que aqui é a fonte está muito está muito grande então a gente tem que diminuir ela um pouco então para diminuir a fonte a fonte vou clicar nesse ícone aqui da legenda repare que tem três ícones aqui vamos clicar no primeiro e nessa opção aqui a gente diminuir o tamanho da fonte e nessa opção aqui a gente diminui o tamanho da fonte vamos colocar 20 20 vai ficar muito pequeno vamos colocar um pouco maior 12 beleza repare que aqui está a legenda então eu quero posicionar ela um pouco mais abaixo que seria o certo aí para posicionar ela um pouco mais abaixo o que que eu faço eu vou na opção placement está vendo aqui as guiazinhas clico na opção placement e aqui conforme vocês podem ver está a legenda posicionada no meio do quadro esse que é o quadro do do vídeo então vamos clicar repare que a mãozinha ali fica segura olha só eu clico segura o botão do mouse e daí vou arrastando na parte para a parte inferior do do vídeo beleza e aqui a gente pode colocar também alguns efeitos propérios por exemplo posso escolher a cor da legenda vamos colocar aqui amarela opa ah não aqui aí fiz besteira aqui é o é o fundo dele e ele tem que ser transparente e aqui em teste color aqui sim é a cor da legenda repare que mudou a gente pode colocar também uma sombra aqui colocar aqui uma sombra colocar aqui uma sombra deixa eu ver se eu consigo colocar aqui é aqui ficou melhor draw shadow aqui ficou um pouco melhor deixa eu ver se consigo colocar branco clico fora repare que ele já adicionou aqui as sombrinhas lá e aqui eu posso eu posso alterar o tipo da sombra o formato dela e tal repare que conforme eu vou mexendo aqui ele vai mudando beleza placement para o lugar e edito para você fazer colocar itálico negrito o tamanho dela o tipo da fonte vou deixar a real mesmo para não tomar muito tempo e efeitos para você colocar sombra na legenda então beleza então aqui a gente já já tem já deixou a legenda como como queremos agora vamos sincronizá-las beleza aqui eu vou dar um pause porque clique o lugar que o lugar que terminou de falar Antonino é o lugar que termina ali a a legenda então vou clico aqui ó clique com o botão esquerdo do mouse e arrasto até a linha onde ele onde ele parou beleza agora eu vou dar um enter para ele parar a posição ali eu dei um enter onde vai onde a gente vai fazer a nossa pescaria então aqui para você não puxar o texto de novo ele ficar todo para você não ter que fazer tudo que a gente fez aqui novamente você vai copiar este você vem aqui clique com o botão direito do mouse e clique na opção copy beleza daí a gente clica aqui logo depois clica aqui logo depois e dá um control V create a new copy of the source media pode deixar na primeira opção beleza pode ver que ele copiou tudo inclusive 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 o texto então agora o texto a gente vai mudar e ele vai manter a formatação que a gente fez só deixa eu ver o que ele disse onde a gente vai fazer a nossa pescaria então vem aqui dou um control A ele seleciona tudo e começo a digitar onde a gente vai fazer a nossa pescaria onde a gente vai fazer a nossa pescaria caso o que vocês digitou aqui ele não caiba na tela vocês podem por exemplo fazer isso aqui ó você vem aqui seleciona uma parte qualquer aqui e dá um enter que daí ele vai dividir uma linha em duas repare que aqui ele dividiu também ou em três caso seja necessário veja só voltando aí eu pressionando a barra de espaço ele continua então vou dar um enter no apesar isso aqui ó repare que ele sobrou um pedacinho aqui então pra gente tirar esse pedacinho que sobrou eu posiciono o cursor do mouse aqui ó repare que ele muda de formato ali ó no momento que ele muda de formato você clica com o botão esquerdo do mouse repare lá que ele fez uma criou ali uma linha azul pra dizer que eu tô com o botão esquerdo do mouse pressionado e daí eu clico até ali o lugar desejado ó e mesmo esquema pra dar continuidade venho aqui vou em copy beleza depois eu venho aqui dá um clique com o botão direito e escolha a opção paste ou ctrl v também se você preferir ctrl v ele aparece essa mensagem deixa na primeira opção repare e daí agora a única coisa que a gente precisa fazer é alterar o texto vamos ver o que vai falar aqui favorável promessa favorável promessa favorável promessa favorável 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 beleza beleza apesar de o tempo não estar favorável pra pesca vamos lá então aqui é praticamente isso é não vou é não vou digitar mais o que ele está falando senão o vídeo vai ficar muito grande já acho que a gente deve ter passado aí dos minutos dos cinco minutos dos cinco minutos com certeza então vamos renderizar agora tá vendo aqui que eu estou encurtando a parte para renderizar vamos renderizar essa parte para vocês verem como vai ficar agora depois que a gente coloca a gente tem que renderizar para ele se transformar num arquivo de vídeo então vamos lá para isso a gente vai em file render as mais geralmente eu coloco aqui deixa eu ver geralmente eu renderizo em WMV mas vocês podem escolher vários outros formatos que tem aqui tem MP4 AVI então eu sempre eu prefiro WMV WMV vamos colocar aqui na qualidade 720p vamos salvar na área de trabalho é vídeo teste legendas beleza agora eu vou dar um save dá um save e ele vai salvar na minha área de trabalho se ela vir fumar, se ela vir churrasco pegar a minha força lá esse é o nome do mascote eu acho que o pessoal da direita dele falava que tinha que me acordar que tinha um robô que fica lá na cara ah, coitadinho tá lá e um bom também, na hora que ela vai lá fica, isso, e ela vai ficar lindo olha, já daqui ela vai ficar aqui depois eu chamar, então tá deixa ela aí e eu comecei conseguindo não vou nem falar ele terminou agora, deixa eu ver ah, não terminou ainda falta mais um uma etapa agora sim amor achei aqui a gente vai fazer a nossa pescarinha é isso aí então pessoal aparentemente deu tudo certo só fiz um pedaço aqui pequeno só pra questão de exemplo mesmo qualquer coisa deixei sua pergunta na descrição do vídeo não esqueça de deixar aquele like caso foi útil pra você e adicionei os favoritos também e até o próximo vídeo então eu não sei quer dizer Obrigada.